Carnês do IPTU de Arasatuba vão chegar com atraso, viu? SBT anterior.com adiantou isso pra você, é que as guias precisaram ser reimpressas por conta do fim da cobrança da taxa dos bombeiros. Tava tendo aquela polêmica, né, desde o ano passado sobre isso. Bom, por conta disso, a data de vencimento da primeira parcela também vai precisar ser revista. Não tem jeito, o ano mudou, mas a lista de gastos em janeiro é a mesma de sempre. É IPTU, IPVA, material escolar, né, que gasta bastante na escola, uniforme. E quando o assunto é o imposto territorial urbano, não faltam reclamações. A gente paga imposto sobre tudo e quando você vai ver o que você tem direito, você não recebe quase que nada em troca. Você vê pela cidade, pelos buracos. Eu acho que precisa melhorar bem, viu? O investimento na saúde, nas ruas, nas melhorias, né? Aí você vê que só o centro é bom, mas os bairros, tudo esburacado, cheio de problema, né? É a noite, você vai andar a rua escura. E não tem como escapar. Nos próximos dias, os moradores de Arassatuba vão receber em casa o boleto do IPTU. Em 2018, o imposto vai ficar mais caro, cerca de 9%. E o reajuste vai ser aplicado em todos os imóveis. Na verdade, o aumento deveria ser muito mais que isso. Está congelado o IPTU desde o ano 2006. Se comparado com o índice, que é o IPCA, ele deveria ser de 88,32. O aumento foi aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado, depois de muita discussão. Ao todo, serão cobrados aproximadamente 100 mil imóveis. O valor total lançado este ano ultrapassa os 48 milhões de reais. Ainda não há uma data certa para os boletos serem entregues. Isso porque os carnês, que já estavam em fase final de impressão, vão precisar ser reimpressos, depois que uma decisão do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança da chamada taxa de bombeiros, que já estava incluída no valor impresso nos boletos. Por isso, a data do vencimento de janeiro será alterada, para que o valor seja corrigido sem prejuízo ao contribuinte. Ele pode ir até o Atende Fácil, fazer a sua solicitação, da forma que ele quer receber a instituição, ou em transferência para a sua conta corrente, ou em cheque visado nominal, ou em compensação com outro qualquer tipo de tributo. Ou não ir e fazer essa doação para o corpo de bombeiro. A data do vencimento da parcela única não vai mudar. Permanece no dia 20 de fevereiro. Já quem preferir dividir, deve pagar a primeira parcela em janeiro, mas a data ainda não foi divulgada. Lúcia prefere pagar a cota única. E, para não ter nenhuma surpresa chata, ela junta todas as moedinhas ao longo do ano num cofre exclusivo para o IPTU. E sempre fica uma sobrinha. Prefiro economizar no cofrinho. Porque eu não sei se... Até lá eu vou estar trabalhando, de repente posso estar desempregada. Então, pelo menos, estou garantindo a minha conta em dia. O susto diminuiu um pouco. Diminuiu bastante. Exatamente. Vai se planejando e, claro, consegue depois arcar com as contas. E olha, gente, pagamento do imposto pode ser feito em várias modalidades. Quem pagar à vista, por exemplo, ou parcelar em até três vezes, vai ter desconto de 10%. Além desse desconto, quem estava com o IPTU em dia até o ano passado, teve também redução de 5%, viu, no valor cobrado agora em 2018. Tchau.